Sonora, inspetor Lindomar, inspetor, a polícia rodoviária também entra nessa organização por conta do mastro atravessar a BR, como vai ser essa parte lá, vocês vão estar atentos o dia inteiro realmente nessa festividade? Sim, nós fazemos parte do planejamento e organização desse evento religioso, portanto o município tradicional, e como ele transpõe a rodovia BR-316 na altura da rotatória que dá acesso a São João de Soutre, que faz parte do nosso trabalho já, o time do nosso trabalho é fazer a segurança dessa travessia do máximo lá na rodovia BR-316. Ano passado não houve nenhum incidente de trânsito lá não, né? Não tem havido incidentes, a gente tem feito um trabalho de segurança local durante toda travessia, tanto um pouco antes quanto depois, no intuito justamente de garantir essas seguranças e não tenha ocorrido nenhum incidente e vamos trabalhar para que esse ano seja tão seguro quanto os anteriores. Muito bem.